Fala galera, beleza? Moral dinheiro na área, fechamento diário começando e não temos um dia de trégua nesse BOV, né? É, enfim, não vou nem falar nada, a gente vai ver durante o vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, vou tirar a senha da minha plataforma antes que eu faça besteira, né? Comenta, compartilha, aquelas coisas todas, já tem vídeo de hoje, fiz um videozinho sobre as operações de day trading hoje aqui também no canal. Então, tem os morning calls, tem análise gráfica e vamos direto aqui, ó, pra Bitcoin, tá? Que começa um movimento de retomada, né galera? Essa é a verdade, tá? Realmente parece uma estrutura de alta, né? Muita força de compra nas últimas semanas aqui começando em janeiro, né? Aí, obviamente, nós não teremos uma subida de arranha-céu aqui, né? Nós veremos aqui alguns repiques, etc, tudo natural, né? Tudo na expectativa mesmo de movimentos de ativos, de ações, etc, né? De cripto nesse caso. Mas 2% de alta aqui, vai transformando uma semana pra 2... é, é a semana mesmo, né? É, 2% aí no gráfico semanal, tá bom? E Bitcoin vai reagindo, Ethereum reage um pouquinho mais forte, sempre carrega um pouquinho mais de volatilidade. Solana, mais ainda, né? 5.39, Cardano 7.84, tá galera? Cakezinha que tá um pouquinho mais lenta, né? Deixa eu atualizar aqui, ó, 3.97, BNB no 297. Uno Cripto aí, olha, cheio de oportunidade, tá? Aposta Cripto acabou de dar uma derretida e subiu tudo de volta. Fez um movimento absurdo aí, que quem tava de olho pegou, né? Mas enfim, tá? Até Baby Doge tá indo bem, só de segurar esse preço, tá bom? Então, o mundo cripto segue cheio de oportunidade e, obviamente, muita gente deixará de aproveitar, né? E, olha, lembrem-se, hein? Lembrem-se, tá? Inclusive, o canal explodiu nessa época que eu comecei a falar de cripto. E aí, justamente, a galera... Por que que explodiu, hein, galera? Presta atenção, isso aqui é importante, tá? Quando tava aqui, ó, explodiu, tá bom? Tava subindo sem parar aqui, explodiu. E não foi o canal. Conteúdos criptos estavam sendo muito procurados. Agora que tá aqui, você não vê a mesma explosão, você não vê o mesmo ânimo. Quando eu tiver lá de novo, vai tá tudo igual, tá? Então, assim, não adianta... Minha voz não chega, essa é a verdade, tá? Então, não adianta... Eu posso falar um milhão de vezes aqui no canal que a hora é agora, que a galera só vai querer comprar lá no topo, tá? Isso aqui eu tô falando pra galera que irá agir assim. Você que acompanha aqui o canal, que é uma pessoa instruída e etc. Você já deve estar fazendo seus aportes aqui em cripto, se dolarizando. Se você não sabe nada sobre cripto, tem o curso cripto aqui na descrição, tá bom? Mas, enfim... Abra um olho, tá? Vamos lá pra B3. Olha lá, hein? 1,15% de queda no nosso querido mini índice, hein? Eu fiz compra aqui hoje, hein? Dei sorte, viu? Porque olha que panca... Bom, não dei sorte não, né? Teria saído aqui também com ganho. Mas, enfim... Depois, 1,17% de queda. Dólar 0,52 de alto. Dólar, né? Eu tinha feito... Eu tinha feito venda no dólar. É, tá bom. Que bom que eu bati minha meta e pulei fora. Essa é a real, tá bom? Enfim, dólar sobe, índice cai e cai forte, hein? Pra um dia de bons resultados pra bancos, tá? E a nossa semana aqui da nossa querida plataforma de day trade, nossa continha aqui, já somamos mil reais, tá? Porque a nota de corretagem veio um pouquinho maior. Porque a gente girou bastante contrato no dia de ontem. Então, a gente já tem mais de mil reais na semana. Muito bacana, tá? E hoje, só pra vocês verem, a gente fez aqui nossa metinha de 10% ali, subindo a conta devagarinho, tá? Bem tranquilo. Quer aprender? Link tá na descrição. É o melhor curso de day trading que vocês vão achar por aí, tá, galera? Que é uma plataforma, na verdade. E tem justamente pós e pré-mercado diários também. Abre o olho, tá? Conteúdo bom e de valor. Deem o valor, tá bom? Mas, enfim... Só pra quem tem tempo pra estudar também. Não tem tempo, não adianta, tá? Vou ficar falando aqui que uma horinha por dia vai dar, não. Então, bom, vai até dar, né? Mas demora mais, tá? O interessante é você ter um pouco mais de tempo livre e dedicar finais de semana e noites, né? Pelo menos no começo, tá? Enfim, e o nosso índice não para de cair, né? Nosso IBOV ali tá com uma quedinha de 0,82, tá? Surpresa é o IBR 13, né? Que apesar de uma quedinha no final, né? Recuperou bastante o percentual de alta, né? O último negócio foi lá no 1,97. Nós enxergamos muito mais compra aqui agora nesse leilão de fechamento, tá? Então, não seria uma surpresa se esse ativo, na verdade, fechasse nos R$2,00, né? Ou até um pouco mais, tá? Enfim, o IBR 3, 22,36% de variação positiva. E deixa uma semana aqui, linda e maravilhosa, 56,35%. E daqui a pouco a gente volta pra ela aqui, pra ver o fechamento oficial, tá? Mas muito bom o movimento da Oi. A galera que tava torcendo aí, apostando na devolução do ativo hoje, vai ter que dormir chorando no travesseiro aí, infelizmente. Bastante volume, tá? 179 milhões de volume, tá bom? Então, atenção aqui pra Oi. Vejam o vídeo da Oi. Fez um vídeozão de Oi hoje. Inclusive, na hora do vídeo, né? Tava subindo só 15% aqui, mas decolou de novo. Talvez amanhã nós enxergamos o ativo de volta lá pra onde ele não deveria ter saído, né? Acima do R$2,20, etc, tá? Eu queria ver a cara da galera que comemorou o Quedas aqui e ficou lambendo a bota da UBS agora, né? Seria engraçado. Mas enfim, né, galera? É o que eu falei no próprio vídeo da Oi, eu falei sobre isso, né? Galera de momento, né? Galera que quando sobe, sempre fica eufórico. Quando cai, fica histérica. Quando sobe, fica animado. Quando cai, fica pessimista. Aquelas coisas todas, tá? Agora, o que tá feio mesmo é cash 3, né? Que isso, hein? Uma pancada no final do pregão. O leilão joga um pouco pro alto, mas tem mais venda, infelizmente, tá? E nós temos ali 0,86, hein, galera? Cash 3 vai tomando uma lapada aqui, hein? 24,91 milhões de volume. Leilão tenta recuperar um pouco. Foi 8,51% de queda no dia de hoje. Sangria, hein? Essa cash 3 aqui tá com cheirinho de desmonte de posição e alguns stops provavelmente acionados. Nós estamos enxergando uma distorção de preço. Quem foi esperto consegue aproveitar. Claro, se estiver dentro da sua estratégia, tá? Não é recomendação de nada. Assusta. Muita gente vai ficar em desespero, igual ficou em Oi, em RB, etc. Respira. Olha pra empresa e o balanço dela deve sair nos próximos dias. Já não saiu, não sei. Não tô acompanhando as datas de balanço muito mais. Tô mais focado no projeto ali da plataforma de day trading hoje em dia. Até porque é investimento longo prazo, né? Enfim, é o que eu falei. Nós fizemos grandes apostas aqui nessas tranqueirinhas mais voláteis que no futuro podem voltar a brilhar com a queda da Selic. Mas o momento atual é justamente de aportes em ativos mais conservadores, visando ali justamente longo prazo, renda passiva e etc. Então, se for comprar uma cash 3, pense bem, tá? Ir vizinha 1,17 de alto. O leilão é cruel, né? Joga lá pra baixo. Mas é leilão, né? Daqui a pouco deve fechar ali até perto do valor atual, tá? 1,17 de alto. Não tem muito o que comemorar. A semana aqui fica uma semaninha de 1,95. É o que tem pra hoje, tá? Taurus, Tasa 4. Vai lá e testa de novo, né? O 15,40. Tudo bem. Hoje era pra ser um dia de ânimo, né? Começou bem, mas aí devolveu bem. Então, assim, ficou negativo, mas chegou a bater 2% de alta, basicamente. 8,35 milhões de volume. Gráfico semanal de Tasa 4, 2,51% aí de alta. Enfim, atenção pra Tasa aqui. Teve rompimento, né? Tá bonita essa estrutura, né, meu? Rompimento de RTB. E aí volta aqui pra uma região de suporte. Eu diria que vem mais alto por aí, tá? Se eu fosse um acionista de Tasa 4, eu ficaria de ouro no 19,23, tá? Essa é a real. Tá bonito, tá bonito. Cogna, 2,30 de queda. E do que 3... Nossa senhora, 5,83 de queda. Anime 3, 7,21. Caramba. Ser educacional fica no... 0,27 de alta, hein? Ser educacional segurando um pouquinho mais do que o resto, hein? Mas Cogna cai. Cai menos que seus pares aqui nesse caso. Só perde pra ser educacional. Mesmo assim, em fevereiro, sendo cruel aqui com Cogna de qualquer maneira. É. Hoje era um dia de ânimo. E virou um dia de queda, tá? Então, até Cogna tinha batido um pouquinho de alta ali. E acaba devolvendo, tá? A Gafisa, 5,29, hein? Pensa, adeus, né? Olha lá o gráfico de janeiro. Deixou mesmo uma inversão, uma força de venda. E aí ela continuou se fazendo presente aqui. Isso daqui, galera, não é justamente alugadas, né? A gente vê alugadas de manhã, todo dia de Gafisa. E nós não temos alugadas subindo. O que nós temos? Provavelmente pessoas realizando cansadas de Gafisa. Que sejam players grandes ou pequenos, tá? E aí, na pressão, acaba movendo o ativo um pouco pra baixo. 20 milhões também, né? Baixo o volume, tá? Gafzinha. Voltamos pra estaca zero, basicamente, né? O ativo que andou tão bem ali. Já era, tá? JHSF, 1,83% aí de queda, né? Atenção, hein? Continua no marasmo aqui, hein? Mercadinho, dá pra sentir, né? Tem alguns ativos aqui. Me passam essa vibe bacana. De que o mercado tá numa corda-banda. Esperando essa política parar de brigar com o mercado, né? Nossa novela atual aí. É a criancice aí do Lula e do Haddad com o Banco Central. Tendo baixar na canetada a taxa Selic, né? E tem gente que defende ainda, né? Isso que eu acho incrível, né? É o mínimo do mínimo entender que isso não funciona, que canetada não funciona, né? Mas, enfim, né? Parece que o mercado tá esperando um pouco aí pra ver se vai ter aí, de repente, um arca-bolso fiscal, uma reforma tributária, ou se vai ficar nesse lenga-lenga aí de brigar com o Selic, né? Ó, o IBR 3 fecha no 21,12. Mais de 20% de alta, tá bom. Fechou no 1,95 aí. E deixa um candlezinho diário um pouquinho mais interessante. Gapzinhos, hein? Vamos ver se fecha o gap ali do dia 1, do 2. Seria mais 20% de alta. Até a coisa tá ficando bonita, hein? Pra quem trabalhou posição, principalmente, tá? Via, 1,39. Também andou no positivo, entregou. Aí até que voltou bem pro quase 0x0, né? A Mertriz, 1,77 de queda. E Magalu, 1,94 de queda. Andaram bem similares aí no dia de hoje, tá? Viazinha ainda tentando fechar um pouquinho mais positiva, né? Talvez até consiga, tá? No 2,15 ali. Último negócio no 2,13. Mas o varejo aí também não performa bem. Quase nada performou hoje, né? Nem Via, nem Magalu, nem nada. Tá? Cozã, 1,65. Não, 1,85, hein? Olha, vai furando aqui, hein? Cozã tá colocando a perninha ali. Fecha oficialmente 1,91 de queda, né? E tá de olho pra rompimento do 15,23. Cuidado com Cozã, tá, galera? Deixa eu ver se Via já fechou. Via fechou 0,46 de queda apenas, hein? Bacaninha. Deu uma melhoradinha aqui, tá? Banco do Brasil injetou um ânimo, né? Olha que gap, né? Jogou a bater 5% de alta. 2,5 bi de volume. E aí voltou aqui pra 2,29, 2,34, né? Fechou ali negativo no Entraday, né? Ou seja, injeção de ânimo pra grandes bancos que não se sustentou por causa de uma queda de mercado. O mercado, ele tá pessimista mesmo. Fechou um 2,92 na semana. Mas o Banco do Brasil vai bem. O balanço realmente faz a diferença. Enquanto o Tube 4 cai 1,24. Tambions deve ter caído também, né? Vamos tentar de novo aqui. Sambi. 0,31. E nosso Bradescão ali sobe 0,91. Acho que até diria que tudo que estica corrige, né? Por isso que ela tá subindo um pouquinho. Volta pro patamar dos 3. Dá um alívio, obviamente, na semana com 4,5%. Dá a Libradescão, hein? Quem comprou na queda aqui e pegou a distorção já. Pegou um percentual de 4,5 já. Bacana. Não é muita coisa não, mas não muda a vida de ninguém, na verdade, né? Enfim. Atenção aí pra grandes bancos, tá? Principalmente Itaú, que caiu bem no dia de hoje. Prio 3, 2,81 de queda. Atenção pra Prio, hein, galera? Ah, é. Antes que eu esqueça, né? Não esqueçam, na verdade. Hoje tem consultoria de membros. Se você não virou membro do canal ainda, vire, tá? E claro... Ah, enfim. O resto eu já falei, né? É... Prio 3. Quedinha 3R, 4,94. Olha lá, quedinha um pouquinho mais acentuada, né? Recôncavo. Nós temos 2,33 de queda. E na alta nós temos 0,14 de alta, ó. Beleza? E neva nós temos 1,62 de queda. E Petrobras, pra acabar, nós temos 0,37 de queda. Tá bom, tá bom. Só é Prio e 3R que encabeçaram mais as quedas aqui mesmo, né? Já falei. Cuidado com Prio, tá? Ela defina no gráfico semanal, de preferência. Alguma região gráfica aqui de defesa, de zeragem, etc. Um stop, né? Porque tá bem alta, né? Quem comprou lá. Quem é membro do canal, comprou no 19 ou no 20,28. É... Assim, 100%, né? Mais de 100% pra quem comprou no 19, né? 22,91 também, né? Enfim, cuidado aí pra não perder os lucros, tá? Eletrobras, que surpreende, né? Num dia surpreendente mesmo. Ela rompe o 35,89. Acaba buscando ali as regiões do 35,10, 35,49, tá? Tocando numa linha de tendência de alta, tá, galera? Olha lá no gráfico semanal, tá? E eu continuo comprando Eletrobras, tá bom? São 566 milhões de volume. Vou comprando na queda mesmo, sem dó, não tem problema. Eletrobras aí, longuíssimo prazo, tá? Vaca leiteira futura aí. E o ativo entrega bastante em fevereiro. Tem motivo, né, galera? 13,19 de queda. Justamente por causa dos papos de reestatização. E eu estou apostando que quando esse papo passar, as coisas decolam novamente. E olha, Eletrobras volta pra um preço absurdo de oportunidade, tá? Abra um olho. Tabesp 1,87, hein? Caramba, chegou a dar aqui 4% de alta. Um pouquinho mais até. Brilhando lá no 5594, devolveu, né? E nossa Sanepar até negativou, né? Putz, que pena. 0,57 aqui de queda. Bom, chegou a bater 0,83 de alta. Tá, deixa eu ver qual passa aqui. Copasa 2,45 de alta. E estamos esperando aí Sanepar fazer bons movimentos aqui no gráfico mensal. E quando engatar, a gente só comemora, tá? Atenção aqui para saneamento. Mas o troféu hoje fica para Copasa e Sabesp. Tá, pose 3? Vai buscando 6,78. Tá, olha lá. 3,92 de queda. Nós temos aqui uma pose caindo, né, galera? Sinto muito, tá? Cuidado com pose 3. Já venho falando um pouco mal sobre esse ativo, que não é falar mal, né? É mais falar para tomarem cuidado, tá bom? Vale 3,045 de alta, né? Parece até que está te esperando uma compra aí. Deve buscar 88,37 essa semana ainda, eu diria. Gráfico semanal aqui começa uma reação. Depois de brigar lá no 85,15, vale dar uma subidinha, né? Os eminas nós temos 2,47 de queda. CSN nós temos 0,29 de alta. GGBR nós temos 0,24 de alta. Goal 4 nós temos 0,32 de alta. E? E semen 3, né? Semen 3 nós temos 1,24 de queda. É, ficou... Os eminas tomou uma porrada hoje, hein? Tudo bem, né? Um dia da caça, outro do caçador, tá? Talvez a gente aborde os eminas na consultoria de membros. Acho que teve uma pergunta lá sobre os eminas, tá? Enfim. Embraer 1,5 de alta. Depois de se aproximar lá do 15,70. Começa, parece uma jornada para a busca do rompimento do 16,67 de novo, tá? Vamos lá, Embraer. Um dia de cada vez, mas estamos de olho aí, hein? Embraerzinha do meu coração. De olho nela, hein? Maravilhosa, tá? Goal 4, 5,33 de queda. Azul 4, 5,10 de queda. Que mergulho, hein? Lá da última semana, 30 do 1 até agora. 30% de queda. Que violência aqui, hein? Azul 4 só continua afundando. Nova mínima no 7,85. E Goal 4 parece que fica com ciúmes, né? Mas Goal 4 tem um caminho um pouquinho mais árduo aí para renovar uma mínima, tá? O negócio tá feio para as aéreas, hein? Imagino eu que quem comprar uma aérea agora, apesar do risco, talvez escolha um percentual de alta bacana aí, tá? Só acho complicado comprar agora, né? Tanto ativo bom, né? Olha a Azul 4, o que ela fez, né? Pancadaria ali desde 2021, hein? Só derrocada aqui. Ter esse zero em cima do ativo, hein? Isso aqui virar vai ser bonito, tá? Multi 3, 0%. Alço 3 nós temos 1,42%. E GTI 11 nós temos 0,75%. E Cine 3 nós temos 1,52% de alta, tá? Tem grandes novidades aqui. Ainda acho que Multi 3 em breve é 25,40, tá? BMG 0,98%, tá? Na hora de dar uma decolada essa daqui, tá? Semana fica 1,48% positiva. 1,92 milhões, sem grandes novidades. Banrisul fica 0,82% de queda. Não acompanha alta de BMG. A BCB 4 fica 0,59% de queda. Acabar o campanhar ali Banrisul na quedinha. Bepan 4, né? Bepan 4 fica 0,38% de alta. E Bepac 11 fica aqui com 2,68% de queda. É, hoje não foi um bom dia para o mercado, não, tá? Loja Zenner 3,21%, né? Olha lá, Marisa 2,6%, né? Mas olha, Marisa 2,6% lá no 0,79%, né? Triste. Guararapos nós temos 3,23% de queda. C e AB3 nós temos 3,06% de queda. Faltou uma, hein? SBFG, né? 5% de queda violenta. Vamos ver as outras aqui, ó. Viva 3, 2,74% de queda. Soma 3, 2,56% de queda. E Arezzo, nós temos 3,22% de queda. É, tudo de queda aí, né? Só a Marisa que respirou um pouco. O negócio tá puxado, hein? Mercadinho brasileiro tá cada vez mais desvalorizado, hein, galera? É até triste de ver isso daqui, porque tem motivo, né? É o que eu falo, tem motivo. A gente sabe o motivo que é complicado e o motivo é doméstico, né? Infelizmente. Tá, ó. Bif 3, 2,08. Isso aqui tava esticado mesmo. Brigando 13,08. Parece fazer uma menção de voltar no 11,90, né? Derrocado aqui desde o meio de janeiro, né? Queda forte aqui em Bif 3. É incrível, tá? BR-FS 3, 2,6.51 de queda. Marfrega deve ter caído também, né? 1,79. Uma quedinha mais controlada. J-BS e S3, 1,08, tá? Olha, o que nós estamos enxergando agora? Só pra fazer um parênteses, né? Vários ativos interessantes de empresas perenes, descontadíssimos e as quedas não param, né? Por isso que eu falo, tem motivo essas quedas, tá? É insegurança com o nosso mercado, né? Nosso Brasilzão, tá? Então assim, ou aprende ou continua no erro, né? Tem gente que sempre comenta que, ai, Peter, você tá muito hater do Lula, blá, blá, blá. Não é hater, galera. É pé no chão, é realismo, né? O cara tá fazendo besteira, você vai ficar aplaudindo? Tem que ser realista, né? E o mercado justamente reflete isso, tá? Então tem que ser realista, galera. Então coloca a mão na consciência aí na próxima eleição. Vê se lembra do que tá acontecendo. Promessas descumpridas no primeiro mês, né? Guerra com os outros poderes, com autarquia. Só que não, autonomia do Banco Central, né? Então cuidado, tá? Ó, Banco Inter 0.69, segura bem. Nubank 2.63, lá vai Nubank, hein? Banco Inter daqui a pouco fica com inveja aqui. Deve buscar, né? Tá fazendo uma região de suporte aqui. Atenção pra Banco Inter, tá? Local Web 1.99, também uma quedinha meio chata. Entrega um pouco da alta da semana, né? Se a gente olhar no gráfico, semana nós teremos aqui 0.18 de queda. Local Webzinha. Enfim, né? Duas tranqueirinhas aqui, mas eu iria de Banco Inter tranquilamente, tá? Triunfo, 3.57 de alta, que poderia ter sido um pouco mais. Se tivesse mantido esse ano, seria um 7%, tá? Mas continua lá no fundo do poço. Gráfico semanal 2.35 de alta. Petrobras, 0.37. Brigando lá no 26.64, 26.59. Gráfico mensal bonitão, né? Petrobras, ainda assim, mantém o pé pra trás aqui na Petrobras, tá? Corajosos aí, boa sorte. Ó, Porto Belo 1.63. Parece que busca o 0.668, né? O ativo tá sem força, mas também hoje não é um bom dia de filtro pra isso, né? Tá tudo caindo mesmo, né? Mais queda, né? Quem surpreende é Tinha C3. 1.56 de alta. Viva T3 acompanha 0.64. Olha, dá um alívio, né? Até porque eu fiz bons aportes aqui em Tinha C3. Sigo bem positivo. Ali Tinha C3. Bateu numa LTA como resistência. Espero que busque o 12.63 pra me deixar bem feliz aqui nos próximos dias, tá? Atenção pra Tinha C3 aí. Estava bem descontada mesmo. Pegou uns tops da galera, fez um bear trap. Parece estar subindo bem animado, inclusive. Semana aqui com 3.72 pra uma telecom. Muito boa, tá? B3, S3, rompimento do 11.64, hein? Depois de bastante brigar aqui no dia, hein? Atenção ali pro 10.97. A gente vai abordar um pouquinho mais profundamente que B3, S3 na consultoria de membros. WEG 0.57% de queda. Brigou no 39.29 e entregou tudo, né? Voltou lá pro 38.33. WEGzinha segue bem lateral. TVC B3 também tá agressiva na queda, hein? Oportunidadezinha de ouro pra quem for paciente. Semana acumula 8.44 de queda. Da CVC, realmente, né? A gente enxerga, acompanha as aéreas, né? Aéreas derrocando, a CVC vai junto, né? 6.72 novas mínimas. Deixa eu lembrar, é. Nova mínima junto com a Azul 4, hein? Dali, CVC e Azul 4, hein, galera? Pets 3.1.52. Tá testando ali uma regiãozinha interessante perto do 6.27. E Romi 3.1.44. É, no limbo, né? Uma quedinha, tá? Enfim, mercadinho bem nojentinho hoje, né? Se tem algo pra animar aí o mercado hoje, é a alta da olho aí, pra galera que tá presa no ativo. E, de repente, o Manco do Brasil. Tá? Fora isso, foi só o tranqueirinho aí. Uma leve alta na IRBzinha da galera aí também. Fechamento de área vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem pós e pré-mercado lá na plataforma de day trading. Na sequência, a consultoria de membros aqui na área de membros. E também na área de membros da Hotmart, que é espelhada, beleza? Deixa o like, amo vocês e partiu. Beep, 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 beep. Tchau.